Você precisa saber Que toda a verdade que está no ar Se você ainda não leu, leu, leu Sobre a verdade de Deus Agora está aqui, agora está Não há mais tempo a perder, não, não há Agora está aqui, agora está Não há mais tempo a perder, não O mundo tem fim sim E todos seguirão Espero que venha a ser Homem natural Por que agir assim Se todos têm o mesmo fim Por que não vem pra ser Um homem normal? Você precisa saber Sobre o resgate que já se deu Mas está sempre a dormir, negro Por isso não sabe o que aconteceu Agora está aqui, agora está Não há mais tempo a perder, não, não há Agora está aqui, agora está Não há mais tempo a perder, não Foi alma por alma Foi sangue por sangue Resgate fatal O mundo tem fim sim E todos seguirão Espero que venha a ser Homem natural Mas não há mais tempo a perder, não Chancellor Música Música NACHO Música Música Foi alma por alma, foi sangue por sangue, resgate fatal O mundo tem fim sim, e todos seguirão, espero que venha ser homem natural Foi alma por alma, foi sangue por sangue, resgate fatal Por que agir assim, se todos tem o mesmo fim, por que não vem pra ser um homem normal? Foi alma por alma, foi sangue por sangue, resgate fatal O mundo tem fim sim, e todos seguirão, espero que venha ser homem natural Foi alma por alma, foi sangue por sangue, resgate fatal Por que agir assim, se todos tem o mesmo fim, por que não vem pra ser um homem normal? Música Música Música